Que Deus te ilumine Com quem esteja seguindo Nosso Senhor te guie No que fizeres tu Peço ao bom Deus que possa te amar E em cada passo teu A mão de Deus virá te abençoar Amém De repente me vejo Entre irmãos aclamar Começa agora Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa Entrevistas, reflexões e entretenimento Prosa Criativa Apresentação Arlete Dalpino Prosa Criativa Prosa Criativa Bom dia Estamos aqui no programa Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa Muito bom dia Bom dia Bom dia Elete Tudo bem? Está tudo bem Se não tiver Nós vamos fazer com que isso aconteça Estamos aqui no programa Prosa Criativa Um programa que pensa fora da caixa Então todas as nossas matérias Têm como função Levar conhecimento para vocês E que possamos aqui discutir Você pode entrar no nosso chat Tanto no Facebook da Vivência Espírita Que é a web rádio Como do Prosa Criativa Como os nossos que vocês já conhecem Você pode mandar pergunta No YouTube também Não é? E ainda nos telefonar 3921-3009 Ah, e o meu celular está aqui a posto Se você não querendo se identificar Mande sua mensagem Eu estou lisonjeada com a presença do nosso convidado Mas antes disso Maurício Eu queria me apresentar para você Que você é uma pessoa muito especial E esteve muito ocupada essa semana Então, que é normal e bom Então eu sou Arlete Aqui no Dalpino Eu sou pedagoga, psicopedagoga Trabalho com a comunicação não violenta Então cada um aqui do grupo Irá se apresentar a você E depois você a nós Tudo bem? Tudo bem Vamos lá Cacau, Thaís Cacau para nós, Thaís Vai ser Cacau para o senhor também Bom dia, Elete Bom dia, Babi É isso mesmo Cacau, né? Aqui na rádio é Cacau São poucas pessoas que me conhecem assim Bom, eu sou então a Thaís Cacau E hoje eu sou uma grande Aprendiz estudiosa de psicologia Daqui a pouquinho, se Deus quiser Muito bem E para quem você manda agora a apresentação, Cacau? Bom, vamos mandar para o Maurício Anjos, né? Hoje tem dois Deixar o Maurício Vargas por último Para se apresentar aí para todo mundo Está todo mundo super curioso hoje com essa entrevista Bom, pessoal Bom dia Bom dia Sou Maurício Anjos Muitos me conhecem aí pela estrada como Manjos também É um apelido bem carinhoso que o pessoal colocou aí Eu sou especialista na área de tecnologia da informação Tenho formação já há alguns anos nessa área E atuo nessa área há 18 anos Estou aqui para contribuir com o programa Que eu acho que é uma ascensão muito importante aí para todo mundo Obrigada Agora vou passar a bola para o Arnaldo Antes disso, falta a Babi Maurício, eu pulei a Babi só um pouquinho Me perdoe Aqui na mesa de som Uma mulher maravilhosa Muito bom dia Meu nome é Bárbara, Babi Eu sou da parte técnica Eu opero toda a parte de som, imagem Então eu estou comandando essa parte aqui atrás Muito prazer Maurício, seja bem-vindo Agora para o Arnaldo Bom dia a todos Eu estou extremamente feliz de poder participar dessa entrevista com o Maurício Vargas Eu sou professor do ITA Tenho também formação em administração E sou usuário da plataforma do Maurício E nesses últimos dias fiz algumas pesquisas sobre ele, sobre o Reclame Aqui E fiquei realmente muitíssimo bem impressionado E espero poder contribuir para que a entrevista seja o mais relevante possível Bom dia a todos Bom dia a Maurício Bom dia a Arlete Bom dia a Cacau Bom dia a Babi Bom dia a Maurício Anjos Acho que eu não esqueci ninguém Bom Maurício você é a estrela do nosso programa hoje Com muito prazer Se apresente para nós, por favor Bom, primeiramente muito obrigado pelo convite Realmente nesse período de pandemia Eu devo ter feito aí nos últimos 90 dias Umas 90 lives e webinars e tudo mais Bom, quem me conhece Sou Maurício Vargas Sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Moro em São Paulo há 14 anos Sou fundador dessa plataforma Reclame Aqui Fazem 20 anos que ela existe, completa esse ano Eu queria deixar claro aqui Que gera muita polêmica Que eu uso bandana do Brasil E outros bandanas, principalmente do Brasil, há mais de sete anos Então assim, não tem nenhum cunho político Foi, foi A minha bandana foi Motivo de conversa muito grande no LinkedIn Uma pessoa Uma CEO de uma companhia Bem famosa Eu não vou citar o nome Ficou revoltada porque Ela me comparou a um Há uma ideologia política aí E ficou incomodada e queria que eu tirasse a bandana Falei que eu não vou tirar porque Esse é um símbolo do meu país E não tem nada a ver com política, tá gente? Então, muito obrigado Tenho 58 anos Estou casado pela segunda vez Tenho dois filhos Fiz cinco faculdades Não terminei nenhuma Fiz a faculdade de... Fiz a faculdade de arquitetura Até o último ano Mas jamais fui fazer a prova final Não sei porquê Mas aprendi muito Durante a vida E a minha universidade é a vida Parabéns Você tem proporcionado Algumas oportunidades Para as pessoas Quando eu Penso no reclame aqui Eu fiz muitas pesquisas E queria já Fazer uma pergunta Bem comum Um corriqueiro Assim O reclame aqui É como um pai Assim Que Nos ajuda A ter voz A estar perto De certas empresas Que são muito Distante de nós Consumidores Ou eu estou Totalmente Enganada Nessa fala Arlete Você está Muito certa Reclame aqui Durante Esses 20 anos Ele ajudou A solucionar Porque quem soluciona São as empresas Lá Peluzido De 2007 Nós éramos Apenas Um muro De lamentações Quando Nós falamos Que somos Protagonista Dessa revolução Realmente Antes E depois Do reclame aqui O atendimento Do Brasil Então realmente Maurício Só um minutinho Nós estamos com Um problema técnico Aqui Mais ou menos técnico A Babi Quer falar Uma coisinha Devido ao tempo Aqui Só desculpe interrompê-lo Por favor Bom Eu só queria Agradecer O Rodrigo O Carlinhos Que está aqui Atrás Ele me ajudou Muito nessa parte Técnica Então eu devo Agradecê-lo E também Pelo Rony Obrigada Obrigada Viu Rodrigo Ele é do programa Do Vivência Espírita Que foi o programa Anterior E aí está dando Aqui um joinha Para nós Ele e o Caís Obrigada Viu Gratidão É uma palavra Muito importante Para nós Desculpe Maurício Por gentileza Pode continuar Bom E esse protagonismo Nosso Realmente Se perguntar De que lado Que nós estamos Nós estamos Do lado Do bom consumidor E da boa empresa Nós temos hoje 21 milhões De consumidores Devidamente Cadastrados Na nossa Plataforma Somos O quinto site Brasileiro Mais acessado O número 691 Do mundo Com essa pandemia Nos últimos 60 dias Nossa audiência Passou De 750 mil Dia De visitas únicas Para 1 milhão e 100 Vamos completar 30 milhões De visitas Por mês E o mais interessante Que Só 40 mil Reclamações Por dia O resto Só 40 mil É Só 40 mil É 950 mil Pessoas Entram todos os dias Para procurar A reputação Da marca Do produto Do serviço Antes de comprar Então O reclame Aqui Não é um site De reclamações É um site De pesquisa De reputação Isso faz com que As empresas Boas Vendem Vendam mais E as más empresas E os golpes Que nessa pandemia Agora Cresceu Em torno De 70% E a gente Aí Faz um trabalho Realmente De pai Como a Arlete Diz A gente Tenta Amenizar As histórias De relações De consumo De milhões De brasileiros Arnaldo Maurício Você No seu site Você Chama A sua Plataforma De Plataforma De inteligência De dados Você Pode Explicar Isso Um pouco Melhor Para os Nossos Ouvintes Sim Bom Nós Sabemos Mais Das empresas Arnaldo Do que As próprias Empresas Porque São Os Consumidores Das Empresas Falando Para as Empresas Quais São as Suas Dificuldades Quais As coisas Que não Estão Dando Certo O que Poderia Ser Melhor Dentro Da Companhia Só Para você Ter uma Ideia Básica Um Recalls De Automóveis São Feitos Via Reclame Aqui Antes Nós Sabemos Antes Do que As Empresas Porque O Consumidor Vem e Fala Olha O Determinado Carro Está Com Problema Na Ignição O Outro Vem e Fala Os Nossos Dados São Compilados Automaticamente E Começamos A ter Uma Inteligência Tão Grande Que Nós Passamos Para As Empresas Olha Você Possivelmente Está Com Um Problema Neste Neste Veículo Você Está Com Um Problema Nesse Servidor Olha Isso Vai Acontecer Porque São Dados E Quem E Quem Nos Passa Esses Dados É O Consumidor Em Tempo Real Então A Gente Tem Uma Inteligência Hoje Que Faz Toda Essa Diferença Para Para O Mercado Brasileiro Maurício Eu Achei Extremamente Interessante Quando Li As 16 Previsões Que Você Fez No Final Do Ano Passado Ainda Antes Da Pandemia E Eu Queria Aproveitar Para Ouvir De Você Algumas Atualizações Daquelas Previsões Tendo Em Vista A Pandemia E Eu Queria Perguntar Primeiro Sobre As Empresas Aéreas Porque Eu Sei Que Foi Uma Empresa Aérea Que Acabou Levando Ao Início Do Seu Negócio É Lá No Século Passado Eu Tive Um Problema Com A Naquela Época A Anac Deixava Ter Overbook Olha só Que coisa Absurda E Eu Vinha De Campo Grande Para São Paulo E A Mulher Falou Que Tinha Dado Overbook E Eu Nem Sabia O Que Era Isso E Fiquei Muito Indignado E Montei O Reclame Aqui Mas O que Que Mudou Eu Também Arnaldo Eu fui ver Aquelas Previsões Semana Passada E Tem Muita Coisa Que Aconteceu Então Mas o que Que Aconteceu Após Essa Pandemia Aconteceram Várias Coisas Nós Já Soltamos Uma Pesquisa Muito Grande Com 188 Mil Casos Dessa Pandemia Mas Mas o que O que Que Aconteceu Vou Vou Falar Das Empresas E Também Das Pessoas Nós Nós Ganhamos A chance De Recomeçar De novo Tanto Como Empresa Como Pessoa O mundo Deu Um reset Tão Grande Que Nós Começamos Tudo De Novo Então As Empresas Hoje Têm Que Perguntar Se Ela Faz Sentido Nesse Novo Mundo Porque Nós Estamos Num Novo Mundo E Esse Novo Mundo Mudou Tudo Arnaldo Vou Te Dar Outro Exemplo Nosso Nós Tínhamos Três Andares Somos 180 Funcionários Colaboradores Nós Temos Nós Tínhamos Três Andares Aqui Em São Paulo Na BRM Quase Chegando A 2500 Méticos Quadrados Aquilo Não Faz Mais Sentido Para Nós Nós Entregamos Os Três Andares As Pessoas Não Querem Mais Voltar Para Aquele Ambiente A Arquitetura Vai Mudar As Relações Entre Empresas Vão Mudar Hoje Nós Estamos 100% Em Home Office E Nós Não Vamos Voltar Para O Escritório Porque Já Não Existe Mais E E Vamos Pensar Em Alguma Coisa A Partir De Janeiro Do Ano Que Vem Então Essa Mudança É Muito Grande E O Que Aconteceu Não Só No Reclame Aqui Não Só Na Nossa Empresa Nós Tivemos Um Aumento De Produtividade Em 28% Sim 28% Graças A Deus Nós Não Demitimos Ninguém Pelo Contrário Contratamos Gente Porque O Reclame Aqui Ele Explodiu Nacionalmente Quem Conhecia Falou Para o Outro Porque O Outro Estava Entrando Na Internet Nós Recebemos 25 Milhões De Novos Consumidores Em Cinco Dias Todo Mundo Teve Que Comprar Pela Internet Então Tinha Muita Gente Que Estava Na Internet Mas Só No Instagram No Facebook Passava E-mail E Agora E Agora Eles Têm Que Comprar Pela Internet Então Essa Mudança É Muito Grande O Varejo No Brasil Na Internet Era 6% Já Está Em 10% E Deve Crescer Muito Mais E O Que Vai Acontecer Com Mundo Físico Se Alguém Falar Para É Para Vocês Não Acreditem Porque Ninguém Sabe O Que Vai Acontecer Ninguém Sabe Então Assim Tem Muita Gente Na Internet Vendendo Receitas Pós Pandemia Nós Nós Podemos Nós Não Podemos Fazer O Planejamento Que Fazimos Lembra Quando Nós Fazíamos Planejamento Para Três Meses Seis Meses Um Ano Hoje Não Mais Nesse Momento Nesse Momento Não Não Existe Mais Eu Não Sei O Que Vai Acontecer Segunda Feira Eu Não Sei Se O O Presidente Vai Fechar O Comércio Eu Não Sei Se O Prefeito Vai Vai Liberar Eu Não Sei Essa Vulnerabilidade Está Acometendo A Todos Sem Distinção De Classes Faz Sentido Faz Muito Sentido Nunca Fomos Tão Iguais Exato E Nunca Sentimos Tanto A Necessidade De Colaborar Com Outro Eu Digo Sempre O Seguinte Essa É Uma Fala De Um Amigo Meu Mira Gaia Mas Eu Dei Uma Melhorada Nela É O Seguinte Quando Nós Descobrimos O Vírus Se Nós Bastava Apenas 14 Dias Se Nós Ficássemos Em Casa Não Tivéssemos A Impulsividade De Ir Contra Nós Já Teríamos Resolvido Isso Com A Maior Facilidade Mas A Nossa Incoerência Fez Com Que Nós Ficamos Nós Estamos Aí Há mais De 100 Dias Lutando Contra Um Inimigo Invisível E É Muito Difícil Para Quem Está Aqui Em São Paulo Como Eu A Coisa Está Muito Difícil Ainda A Intolerância É Muito Grande Por Outro Lado Muitas Pessoas Muitas Acho Que A Maioria Delas Repensaram Toda Toda Sua Vida Eu Repensei Toda Minha Vida Meus Amigos Colaboradores Todos Te garanto O seguinte A hora Que Nós Saímos Disso Tudo Nós Teremos Um Mundo Transformador Transformado Para melhor Em que sentido Que você Acha Que Haverá Essa Transformação Como Você Tem Anunciado Como Diz O Arnaldo Previsões Muito Importantes Que Ele Ainda Vai Citá-las Se você Fosse Resumir Assim A gente Gostaria De ouvir A sua Opinião O que Que Vai Mudar Tanto Já Mudou Já Mudou Já Mudou Já Mudou Porque Não faz Mais sentido Um monte De coisa Não faz Mais sentido Não faz Mais sentido Arlete Eu Morar Num 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 Bairro Em São Paulo E demorar Duas Horas E Meia Dentro De Um Transporte Público Para Ir Trabalhar Não faz Mais Sentido Eu Chegar Num Escritório Eu Ter Acordado Quatro Horas Da Manhã Para Chegar Num Escritório Sete Meia Oito Horas Não Faz Mais Sentido Isso Na Minha Vida Não Faz Mais Sentido Um Monte De Coisa Não Faz Mais Sentido Eu Acumular Riqueza Onde Que Eu Vou Gastar Esse Dinheiro Então Assim Lógico Tem Trinta Por Cento Da População Que Não Entendeu Isso Mas Vai Entender Tem Trinta Por Cento Da População Que Não Tá Nem Aí Que Acha Que Esse Negócio Não Existe Isso É Muito Grave Muito Grave Eu Não Estou Botando Culpa Em Presidente Nada Disso São As Pessoas Mesmas Que Elas Acham Acham A Minha Família É Do Interior Campo Grande No Mato Grosso Do Sul Lá Só Tem Festa Lá É Vida Normal Vida Que Segue Quando Você Vem Para Aqui Para São Paulo Onde Eu Estou E Agora Campinas E Agora O Interior Inteiro O Interior Inteiro A Minha Filha É Médica A Minha Filha É Médica Ela Está Apavorada Ela Ela Fica Em Ninguém Dava Bola Há 14 Dias Atrás Hoje Todos Os Leitos Estão Ocupados Aí Tem Os Fake News Das Vidas Que Falam Que Isso É Mentira Não É Não É Então Assim A Ignorância Vai Matar Muita Gente Você A Ignorância Vai Matar Muita Você A Que isso Advém De Uma População De Um País O Brasil Que Nunca Passou Por Uma Guerra Que Nunca Passou Por Um Conflito Tão Grande De Afastamento Assim Ou Esse Primeiro Momento Teria Que Ser Assim Para Um Grande Aprendizado As Pessoas Vão Ter Que Passar Por Dor Para Entender A Felicidade A Vida Maravilhosa As Noites Traiçoeiras Elas Existem E É Nessa Noite É Nesse Momento Que A Gente Aprende E Estamos Aprendendo Com Muita Dor O Mundo Inteiro Está Aprendendo Com Muita Dor Eu Comparo Isso Que Aconteceu No Mundo Como Uma Das Grandes Mudanças Da História Mundial E Muita Gente Não Está Percebendo Isso Imagine Só Nós Estávamos Numa Brasília Amarela Sem freio O Mundo Descendo Uma Ladeira Correndo E Nós Tivemos Que Parar Nós Paramos Paramos De Uma Maneira Aonde Em Cinco Dias Coisa Que Cinco Anos Nós Não Conseguíamos Fazer Começamos A Fazer Vou te Dar Um Exemplo A Telemedicina Era Negada Pelos Médicos Por Interesses Financeiros Em Cinco Dias Ela Foi Aprovada Isso Mudou Isso Mudou Tudo Na Saúde Os Prédios Das Escolas Não Fazem Mais Sentidos Aquelas Salas Fechadas No Dia De Hoje Os Estádios De Futebol Vão Virar O Coliseu Do Amanhã Porque Não Faz Mais Sentido Aquele Não Faz Mais Sentido Nós Temos 40 Mil Pessoas Apinhadas Porque A Maneira De Se Relacionar Mudou Eu Espero Poder Ver Meus Pais Eu Não Vejo Os Meus Pais Fisicamente Há Sete Meses Porque Eles Estão Isolados Espero Que Eu Possa Abraçá-lo Mas Essas Relações Parece Que Vão Mudar E Eu Acho Que Nós Estamos Ganhando Uma Lição Arlete E Arnaldo Muito Forte Muito Forte Eu 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 Não Eu Não Eu Eu Não Eu Eu Não Eu Eu Não Eu Eu Estou Há 100 Dias Dentro de casa Eu fiz Muito Mais pelo País Dentro de casa Do que No Escritório Eu 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 falei Eu falei Com muito Mais Gente Daqui Da sala Da minha Casa Do que Eu falava Porque Eu tinha que Marcar Eu tinha que Marcar reunião Eu tinha que Que O cara tinha Que se deslocar Vim de Campo Grande Do Rio Para falar comigo Hoje não Eu vejo assim Maurício Cacau O Maurício Que também está aqui Com a gente E o Arnaldo Por favor Faça suas perguntas À vontade Para a gente Hoje Aqui na rádio É um prazer Estar com o senhor E eu tenho quase certeza Que isso não aconteceria Aqui em Loco Pela vida Que levávamos E hoje Esse distanciamento Trouxe uma aproximação Do senhor Então eu concordo Número gênero e grau Não sei vocês Que estão aí na bancada Sim Eu concordo com isso Inclusive É uma pauta Nas minhas aulas Quando eu passo De Redes sociais Codesourcing Que na verdade A internet Ela nos une Na verdade Une Mais De acordo Com A posição geográfica E as pessoas Estão Mais perto Na verdade Ela dispersa Mas isso é uma coisa Natural É o comportamento Que nós temos Eu acompanhei Muito o movimento Posso falar Com todo o carinho Como o Xará Xará Maurício Está certo Sem acento também Exato Sem acento Eu não sei Eu vou abrir Eu vou abrir Um Um reclame aqui Certinho No Prosa Criativa Eu não sei Qual local Que eu fui registrado Mas a minha mãe Também se chama Cândida Ela não tem acento Então eu não sei Que eu acho Que é uma coisa De família Mas depois eu não sei Se ela pode falar Alguma coisa Não entre no reclame Aqui senhor Maurício Vamos resolver Esse problema Agora para o senhor Bárbara Por favor Mude o acento Do nome dele E aí vai vir Alguns Alguns locais Olha o reclame Aqui é muito poderoso Nós precisamos continuar Nossa rádio Web Viver em ser espírita Uma coisa que eu acho legal Acompanho muito o movimento Das empresas de tecnologia E não só Mas assim Empresas entregando prédios E assim Andares E é uma coisa Que a gente vê Pelo menos no ano passado Era absurdo Mas isso é uma coisa Muito normal É o novo normal É o novo começo de mundo Eu sou grato Porque todos os compromissos Que eu tenho profissionalmente São em casa Então assim Até a família Se adequar A esse novo mundo Também O novo começo Eu acho que é interessante Eu acho que é uma coisa Bem Assim Bem legal Hoje eu passo mais tempo No quarto Fazendo os meus trabalhos Do que Ou qualquer outro lugar Até acho estranho Pair o carro E sair para algum Outro lugar Não sei se vocês E aí cai Uma Acho que é Um elogio Na verdade Algumas ferramentas Que nós temos hoje De mercado Que é o CRM Que eu faço Todo relacionamento Com colaboradores E empresa E clientes finais Eu acho que tem isso Mas aí eu tenho o saque No meio do caminho Que aí eu acho Que o reclame aqui Eu acho que é o saque Realista brasileiro Tá certo Eu acho que para mim Essa bandana Cai bem Muito mesmo Viu Xará Porque isso daí Para mim É excelente Mostra que Na verdade Nós temos que ter Esse respeito Muito esse respeito É bem visto Em outros países Quem já teve A oportunidade De ir Por exemplo Se eu compro Uma blusa Com valor de X No outro dia Eu acho Se a mesma blusa Eu compro ela E falo Paguei mais barato Apresento a nota E eles me devolvem o dinheiro Coisa que na parada Não acontece no Brasil É um respeito mútuo Que nós temos Em outros países Eu acho que Trabalhar com dados Trabalhar com novas Que é o novo petróleo Mundial São os dados Antecipar Fazer a preditividade Trazer a autonomia Para o consumidor Eu acho que é muito legal É um respeito Eu sou usuário Pode contabilizar Dez acessos dia Que são meus Tá certo Então esses acessos São meus E isso é uma coisa Que eu sempre passo Para todo mundo Eu comecei a usar Reclame aqui Por indicação São de um colega Dez, quinze anos Atrás Fala Poxa Você vai comprar Esse produto Que era na Eve Como celular Dá uma olhada No reclame aqui E vê o que o pessoal Fala dele Eu acabei não comprando O celular Comprei de outra marca Mas assim Mas é por Assim Por opinião Acho que é muito interessante Muito importante E assim A minha pergunta Eu achei muito legal Também Com todos Os dez mandamentos Que você tem aí Do reclame Que eu achei muito bacana E tem um que é Acho que bem Cai bem na Na pedida mesmo Que é o quarto mandamento Que eu achei sensacional Que eu até vou ler aqui Para todo mundo Paulo que bate em Chico Bate também em Francisco Acho que esse é excelente Mostra que todo mundo Tem as mesmas dores Acho que é muito legal Isso de falar Né E assim Eu queria saber A minha pergunta Falei bastante aqui Mas a minha pergunta Assim Qual que é Devido ao cenário Que é um cenário Totalmente atípico Que a gente Pudesse pegar um livro Escrever uma carta E não saia esse cenário Que a gente está vivendo hoje Né Qual que é O O trend topic Assim Que a gente pode falar Que é de top one De reclamação Eu não sei Vou ser bem sincero Eu não li Mas assim Da minha Da minha Momento que eu estou vivendo É o seguinte Seriam cadeiras giratórias Né Para fazer o home office E aquelas bolas De fazer pilates Que esse também Pode dar aquela melhorada Na coluna É Hoje Em questão de Reclamações É Num primeiro momento Foi muita reclamação Sobre turismo Mas isso foi momentâneo Porque todo mundo Queria viajar Queria Receber o dinheiro De volta E tal Aí começaram a entender Depois nós passamos Para os bancos Os bancos Realmente Se anteciparam A muitas coisas E tal E depois nós passamos Para o atraso Na entrega Que agora é O que está acontecendo Que todo mundo Está comprando Pela internet As cadeiras giratórias As bolas de pilates Eu já comprei Eu já comprei Negócio para fazer Exercício Nunca usei Como diz Eu sou Fitness Mas assintomático Eu falo O Xará Eu falo assim Que quando eu entro Numa academia Eu sou Aquele sócio investidor Eu entro na academia Veste a planta No lugar Você tem o bebedouro Tabacana lá Se o pessoal está indo E aí eu vou embora Na nossa pesquisa Sobre o comportamento Do consumidor Que nós lançamos Agora semana passada 188 mil casos O consumidor brasileiro Ficou mais calmo Com as empresas Sabe Ele mudou A jornada dele mudou Ele está mais compreensivo Com as empresas Mas O volume Não parou Por quê? Porque teve muitas empresas Que se superaram E outras empresas Que não tinham O DNA de atendimento E de experiência Do cliente Afundaram E devem fechar As suas portas Eu sei Rógico que eu não vou Ser Eu não vou falar O nome das empresas Mas grandes empresas Vão fechar no país Grandes empresas Vão sair do país E empresas Você pode ver aí O Airbnb Apesar de fazer No Brasil Principalmente Um trabalho excelente Com a experiência Do cliente O que eles construíram Em 10 anos Acabou em 10 dias Sim E tem outras empresas Que conseguiram Porque tem o DNA Do consumidor Tem o DNA Da resiliência E tudo mais Conseguiram nessa crise Crescerem Por incrível que possa parecer Na área de turismo Isso está na nossa pesquisa O hotel urbano O Uber Uber não é Não é mais hotel urbano É Urbi A Zuper A própria CVC Cresceram Por quê? Porque tiveram empatia Com o seu consumidor Eles não Eles Queriam resolver o caso Outras empresas Que você vai ver Na nossa pesquisa Eu não vou citar o nome Por não ser indelicado Despencaram Despencaram E talvez Essas empresas Não consigam subir E são grandes empresas Bancos também Bancos Grandes varejistas Companhias aéreas A Gol Por exemplo Ela tinha um Voltaria a fazer negócio Dentro do reclame aqui De 64% Foi para 78% Cresceu Por quê? Empatia Então assim Nós estamos separando O joio do trigo De tudo De tudo Nas empresas Nos negócios Nos produtos E nas nossas amizades Isso é Isso é uma mudança Muito grande Arnaldo E o mais interessante Ah, desculpe Tem gente Que não percebe É verdade Maurício Maurício Os bancos Tradicionais Ao longo dos últimos Anos Bateram Sucessivos Recordes De lucro Você havia previsto Que eles iriam ter Dificuldades Para enfrentar As fintechs Durante esse ano A pandemia Agravou esse quadro Nessa pesquisa Fica muito claro Nessa pesquisa Fica muito claro Alguns bancos Alguns bancos Pelo tamanho Que são Eles Estão conseguindo Reagir Algumas fintechs Que eram As queridinhas Do mercado Declinaram Outras fintechs Que eram concorrente Das queridinhas Cresceram E a bancarização No Brasil Ela não vai mais Passar Pelos bancos Tradicionais Não vai mais Passar Nós temos que tirar O chapéu Para a Caixa Econômica Federal Apesar de ser A única empresa Que não responde No reclame aqui De banco Que eles Conseguiram Bancarizar 40 milhões De brasileiros Em 15 dias Se Eles fizeram Todas essas Fintechs Agora Vão começar A bancarizar Quando eu fui Na China Eu fui Na China Em novembro Do ano passado A China Foi bancarizada E não existe Cartão De crédito Cartão De crédito É coisa Do passado É coisa Do passado Eles não sabem O que é cartão Lá é tudo Com o que é Desculpa interromper Mas Você também Tinha dito Que os sistemas De cartões De crédito Iam ter dificuldade De lidar Com sistemas De pagamento Instantâneo É disso Que você está Falando Agora Sim 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 Exatamente 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 Por que? Não é que eu tenho bola de cristal Não Eu vi Eu vi Eu fui lá E é o que está acontecendo Lá você Você dá gorjeta Em QR code Lá você faz doação Para o Buda Em QR code Lá você faz Troca de dinheiro Por QR code É E o que está acontecendo Aqui no Brasil É isso Então assim O dinheiro de plástico Acabou Acabou E As companhias De cartão De crédito Elas estão Com dificuldades A Cielo Teve que inventar O link O link Que foi uma sacada Muito grande Que esse produto Já tinha Há bastante tempo Há dois anos Mas nunca Ninguém usou Porque todo mundo Estava acostumado Com É uma mudança De cultura Só que essa mudança De cultura Arnaldo Ela ia Demorar cinco anos Demorou cinco dias Cinco meses E mudou tudo Então assim Surgem novas oportunidades Para novos Novas instituições Financeiras Aí tem aquela briga O WhatsApp Entrou aí E entrou errado O WhatsApp Entrou errado No Brasil Ela não deveria Entrar sim Dessa maneira Porque o Banco Central Está certo Ele quer Pulverizar Não quer Ficar Centralizado Só no Banco Itaú No Santander E no Bradesco Isso não pode Somos um país Que tem três Quatro bancos Que é isso Nós temos É que ter Quinhentos bancos Mil bancos É Onde Esse dinheiro Circula Por isso que Os bancos Como você disse E muito bem colocado Usam Um lucro Absurdo Agora O reclame Aqui foi Chamado Arnaldo Pelo Sebrae Nacional Para ser O canal Oficial Da micro E pequena Empresa Para reclamar Sobre o crédito O crédito Que não vem Que está aí Os bancos Sentaram Em cima Do dinheiro Que o governo Deu E não estão emprestando Para ninguém Não estão Sabe por quê? Porque eles só emprestam Para quem não precisa Exatamente Exatamente E agora Nessa Pandemia Pandemia Ela Eu preciso Como governo Abrir as minhas Reservas E botar Dinheiro a fundo Perdido Nessas empresas Isso tem que Acontecer Porque Reserva É para isso Reserva É para quando Acontece uma Tragédia E nós Estamos vivendo Uma Tragédia Absolutamente Uma Tragédia Para as empresas Muitas vão Fechar Muitas Já Fecharam Empresas Aqui no meu Bairro De 50 Anos Aqui no Brooklyn Fecharam Por quê? Não consegue Ter acesso Ao gerente Então assim Esse sistema Bancário Nosso Ele vai ter Que mudar Vai ter Que mudar Com certeza Assim Eu vou ser bem Sincero Abrir Para todo mundo Aqui Eu sou Eu sou Um usuário De muito De carteira Digital Né Estou testando Algumas Aí Acho que Eu vou ter Que ter Umas duas Estou Estou bem Estou bem seguro Inclusive Estou pegando Muita informação No reclame Aqui Para formar Minha opinião Eu acho Que é muito Prudente Essas Comentários Isso também Não só Para bancos Mas para Outros setores A gente está Ampliando E é um novo Começo É um novo Modelo Por exemplo Eu estou vendo Muito Que muito Mercado Eles estão Eles estão Se fazendo Muita propaganda Mercados Assim Locais E Muitas bandeiras Estão ajudando Esses mercados A se reinventar E eu estou percebendo Uma coisa muito legal Perto de casa Tem um mercado Que é pequeno E eles falaram Assim Eu não sei O que está acontecendo Mas a gente está Tendo que repor Mais estoque E o pessoal Está vindo Comprar mais aqui Eu acho Que o pessoal Na Globo Está falando Bastante Para o pessoal Consumir os locais Ali Os mercados locais Eu falei Você sabe por que Eu mostrei Minha carteira digital Com a propaganda Por exemplo Se eu faço Uma compra lá Eu tenho 5% De retorno Aí eles E isso é Um novo modelo Isso Daí são São Transações Que são feitas De forma Bancária Que faz um Jogo de números Esse retorno Tem um retorno Para mim Eu acho Muito legal Isso É o respeito Consumidor E acaba Isso sendo Uma propaganda Positiva Eu acho Muito legal Isso Daí E assim Aí vai uma Pergunta Bastante Bastante Aflita Assim Eu percebi Que as pessoas Estão menos impulsivas Para fazer compras Estão pensando Mais vezes Antes de fazer Uma compra E você conseguiu Medir isso Na tua plataforma No Reclame Aqui? É Essa pesquisa Está saindo agora Mas eu tenho dados De uma pesquisa De uma grande pesquisa Da McKinsey Que inclusive Se você quiser Eu passo Para você Porque vazou Essa pesquisa E o Brasil inteiro Já pegou Vários empresários Já pegaram Realmente O consumidor brasileiro Segundo a pesquisa Da McKinsey Ele está Muito mais Ele não gasta mais Como ele gastava Antigamente Essa jornada Desse consumidor Mudou Totalmente Ele está Ele está pensando Muito mais Antes de comprar A coisa supérflua Não está vendendo Então a indústria Aquela indústria Do chique Vai ter Uma queda Muito grande Absolutamente Muito grande De 70% A 80% Aquelas Aquelas Bolsas Que a Arlete Comprava De 7.500 Dólar Não faz mais sentido Não Suave Olha Eu sou muito popular Nessas coisas Deus me livre Eu prefiro uma viagem Você pode falar Sobre viagem Maurício Não faz mais sentido Mas O que Essa pesquisa Começou A Detectou É que realmente Como você disse Maurício As pessoas Estão comprando Mais No bairro Mais Para ajudar Realmente Aqueles Pequenos Empresários A gente Quando vai selecionar Alguma coisa Aqui no Iphone Em São Paulo A gente Automaticamente Já está Comprando Do mais Perto Simplesmente Para ajudar Então o que Vai acontecer Os Hipermercados Não fazem Mais sentido As lojas Isso já Constava Da sua Previsão De dezembro Do ano passado Isso As lojas De departamento Não fazem Mais sentido Por dois motivos Teve a pandemia Mas é o seguinte Esse novo Consumidor Essa gurizada Que joga Fortnite Eles Eles não Querem Mais ir Na loja De departamento A coisa De departamentos Ah Aqui Departamento De De calça Departamento De camiseta Departamento De 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 Sapato Se o que E tal Isso É dos anos 50 Esse Tipo De Negócios As pessoas Não querem Mais ir Nisso Não querem Então O que Que vai Acontecer Muita compra Pela internet Muita entrega Via 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 É Vão se Vão se transformar Em áreas De lazer Mais lazer Do que lojas E vamos ser Alguns andares Vão ser transformados Para você ir buscar Isso já vem acontecendo Nos Estados Unidos E vai acelerar E vai acelerar Aqui no Brasil Ai Maurício Que não faz mais sentido Mas o que Que as pessoas Dizem aqui No nosso País É que as pessoas Precisam muito De socialização Então como que Fica essa questão As pessoas Que nem Eu vi Durante a pandemia Não é uma observação Com julgamento Que as pessoas Se reuniram Para churrasco Eu estive Num lugar Há poucos dias Que eu fui ajudar Meus pais E vi pessoas Em pesqueiros Então o brasileiro Ele quer aglomerar Sem julgamento Mas ele precisa disso? Eu A gente Tomara que o pessoal Lá de Campo Grande Não esteja Ouvindo vocês Eu tenho Eu Em 2017 Eu criei um grupo Eu criei cinco grupos No No WhatsApp Grupos Da minha juventude Da minha infância Da faculdade Isso aqui É grupos E convidei eles todos Para Comemorar O meu aniversário E falei assim É Dia 25 de abril Esteja No aeroporto De De Cumbica De Guarulhos Entre 11 e Uma hora Da tarde Com uma mala Para sete Dias É Por uma temperatura Média de 19 graus E com passaporte É Dos 60 amigos 29 Acreditaram e foram É Pena que eu não fui convidada Porque eu iria Eu gastei o que não tinha Eu gastei o que não tinha E levei eles Para Candeleda Na Espanha Tudo pago Eu queria ter ido E aí Isso transformou A vida das pessoas Aí nós criamos um grupo Chamado Grupo de Candeleda Algumas pessoas Casaram entre eles E tal E a maioria dessas pessoas São de Campo Grande E agora eles foram Para uma fazenda Ontem Estavam lá ontem Numa fazenda Todo mundo reunido Comendo churrasco Pescando Fazendo festa E falaram assim Por que você não vem Maurício Eu falei Gente Tudo bem Vocês Vocês acham Que vocês São imunes A esse vírus Que vocês Estão aí Confraternizando De uma maneira Sem máscara Não sei o que Tudo E isso É comum No interior Do Brasil Isso é comum Agora Eu fico pensando Arlete Será que eu Que sou o louco Também faço As mesmas perguntas Será que eu Que sou o louco De ficar Aqui dentro De casa Eu acho que não Porque nós estamos É preservando É Porque cada dia Que eu passo Eu Hoje nós estamos 1 milhão E 400 mil Pessoas Infectadas Segundo O Ministério Da Saúde Mas segundo Pesquisa Isso você Multiplica Por 7 Então nós temos Em torno de 9 10 milhões De pessoas Infectadas O que que você Está achando O que que você Está achando Sobre O Essa questão Relacionada A inadimplência Também Porque Algumas Pessoas Entenderam Que estamos De férias Nesse comportamento De férias E aí na inadimplência E a vida Ia gerar Consumo Como é que está sendo Isso para você Gerar Não consumo A palavra Usei errada Como seria a palavra Arnaldo Olha Olha Alete Eu não Entendi bem A sua pergunta O comércio Girar O comércio Girar É isso que é a palavra Que eu não consegui usar Como O comércio Está girando As pessoas Parecem que estão De férias Assim Eu não estou Não estou Julgando Eu estou falando Que eu ouvi Muitas pessoas Descansando mesmo O que acontece É O que O que acontece É o seguinte Eu vou partir Das crianças Eu Eu sou casado Pela segunda vez A minha esposa Tem duas Crianças Uma de três Uma de três E outra de quinze E E eles Acham que estão De férias Literalmente Acham que estão De férias As pessoas Que saíram Que estão Em home office Acham que estão De férias Algumas delas Acham que estão De férias É E aí A coisa Da inadimplência Que você disse É uma coisa Muito importante 35% Das empresas Deixaram De pagar Os seus impostos Porque Eu vou deixar De pagar Mas uma hora Vai ter que pagar 60% Das pessoas Que pagam Boleto De automóvel Deixaram De pagar Lógico Os bancos Alguns bancos Deixaram Passaram isso Para mais tarde Mas vai ter juros E alto Mas assim Tem muita gente Pensando Que É uma festa Que não Porque Eu estou dando Uma descansada Realmente Esse momento É um momento É um momento Para se estudar Bastante Eu estou estudando É bastante Eu faço Os meus vídeos Eu aprendi A editar Um monte de coisa Aprendi Eu estou lendo Estou fazendo Tem um monte De cursos Que são gratuitos Os outros São pagos Muita gente Também Está pensando Ao contrário Eu estou com Uma oportunidade Muito grande De aprender mais De fazer mais Mas Tem muita gente Pensando Que está de pé Maurício Típico do brasileiro A partir da resposta Da pergunta Que a Arlete te fez Eu queria que você Comentasse Dois projetos De vocês O Reimaginando o Brasil E a Universidade Reclame Aqui Bom O Reimaginando o Brasil É É um projeto meu É Onde eu convidei Alguns CEOs Entre eles O Fred Do Magazine Luiza O cara Da Amelius O presidente Da Positivo Todas essas Empresas Que Tiveram Resiliência Nesse momento E a gente Está realmente Reimaginando O país Primeiro A gente Está olhando O que Nós vamos É fazer Na primeira reunião Que nós tivemos Todos eles Inclusive o Magazine Luiza Não vai mais ficar Mais em São Paulo Não vai mais Sentido ter um prédio Em São Paulo Lá onde eles estão Eles vão construir Uma sede Totalmente Diferente Então assim Nós estamos Reimaginando Tudo A segunda reunião Era para nós Discutirmos a educação No país O que nós Empresas Podemos Porque a educação Estava parada Ficou aí Adeus dará Ver navios O Enem Não vai ter As universidades Não estão funcionando As escolas Não estão funcionando A gente Quer repensar isso Esse é o Reimaginando o Brasil São reuniões Fechadas De empresários Que realmente Teve muito empresário Que tentou entrar Arnaldo E eu não deixei Que são aqueles Que falaram Que Que podia É morrer 7, 10, 20 mil Pessoas Que Isso Era só um número Esse tipo De empresário Que é o empresário Do ramo Alimentício A empresa dele Virou pó Não vende 30% Do que vendia Porque O consumidor Tem memória Né E outros Que estão falando Besteira Por aí Então assim São só Pessoas Que realmente Pensam De uma De uma maneira Não que É de esquerda Ou de direita Nós não queremos isso Nós queremos Reconstruir o país Mesmo Como empresário E o O O O outro A universidade A universidade A universidade É uma reinvenção Nossa De 40 dias Foi incrível Isso Porque Nós tínhamos Um espaço Chamado Sapato Laranja Que nós já tínhamos Treinado mais De 15 mil pessoas Durante os últimos 3 anos Dentro do nosso espaço Um auditório Maravilhoso Para 200 pessoas Com Video wall Não sei o que E tal E tivemos que Acabar com isso Porque Teríamos que Nos tornarmos Online Então imagina Para quem Entende disso Eu comprei Fundo verde Para todo mundo Eu mandei Eu comprei Câmeras Eu comprei Contratamos um professor De oratória Tivemos cursos Tudo online E começamos a produzir Os nossos cursos E o pior O pior O melhor Arnaldo Bombou Uau Que beleza Nunca vendemos Tanto E nunca Foi tão barato Porque um curso Nosso De um dia Era 750 Hoje está 149 E as empresas Inteiras Todo mundo Comprando E aí Nós dividimos As coisas E tem curso De 49 reais E isso Está espalhando Pelo Brasil inteiro É muito legal Hoje só não estuda Quem não quer Hoje só Exatamente Maurício Só Só Eu acredito Assim O cara que acha Que está de férias Está perdendo Uma oportunidade Enorme De aprender Cacau Tem pergunta No Youtube Para os nossos Ouvintes Temos muitas Boas Contribuições Aqui Hoje o programa Está tão Fantástico Que está todo mundo Contribuindo Com coisas boas Aqui Mas acho que Está indo Tão bem Que as perguntas Acredito que devem Estão sendo sanadas Mas eu vou ler Algumas contribuições Para os alunos Para os alunos Para os alunos A Beth Disse Com o programa Hoje E a Maria Tereza Sirino Que ela é Secretária da Educação Municipal Aqui de Jacareí Ela disse Total Ressignificação Do mundo Nesse contexto Qual a sua visão Sobre a educação? Nossa Agora vai Maurício Segura essa onda Que a secretária A secretária Não vai deixar Uma pergunta Só aqui Não Pelo que eu vejo A educação Sem Demagogia Nenhuma Sem querer Puxar a sardinha Para a secretária Eu acho que Só a educação Pode salvar o Brasil Só Só a educação Pode salvar o Brasil Nós estamos assim Num momento Muito triste Da nossa educação Porque Ela foi Realmente Não por causa Desse ministro Que saiu Não é por causa disso Porque realmente Nós abandonamos Foi abandonada A educação E o que acontece É que tem Alguns heróis Que ficam aí Tentando Segurar as pontas Mas o investimento Que o país Precisa ser É ter Além da saúde Com certeza É na educação E a educação Ela tem que partir Da educação De base Tá De base Eu preciso Eu preciso Eu preciso Que a educação Nós precisamos Que a educação No país Suba para um patamar De primeiro mundo E como fazer isso? Com investimento Eu tenho que ter investimento Eu tenho que ter investimento Na formação dos professores A outra coisa O nosso modelo De educação É o modelo De educação De 1820 Com quadro negro Ainda Estou falando De tecnologia Eu estou falando De novas habilidades De novas mudanças E eu acredito Que essa pandemia Veio Mostrar Que a gente pode mudar No ensino Na maneira De como ensinar Como é que eu pego Uma criança Que fica o dia inteiro Jogando Fortnite Mando ela Para uma sala de aula Com a professora E a professora Escrevendo no quadro Com giz ainda Então assim É bem É desigual É desigual É desigual É desigual É muito desigual Mas assim Por que que tem No Ceará Ou no norte Do Mato Grosso Exemplos maravilhosos De educação Crianças Que falam Que falam Duas línguas É investimento Meu amigo É investimento É investimento Só falta isso Poxa Nessa pandemia Tem gente roubando Na merenda Que isso Sim Você vê outros países Só pegando o gancho Você vê outros países Voltando a vida Como No novo normal África do Sul Ali Um papel maravilhoso Nem pensando em shopping Pensando no mercado Pensando em nada Acho que o primeiro ponto Ali é como Eu vou voltar A educação E as escolas Voltando E eu acho Que assim Você estando isolado A escola voltando Você consegue Tornar A educação Ali De uma forma mais segura Ali é o nível Mais saudável Aproveitando o gancho Posso fazer uma pergunta Aqui pessoal Claro Pode Eu fico muito Assim Eu estou vendo Que está tendo Um novo Como que eu posso dizer As pessoas Estão ficando mais em casa Estão compartilhando Mais informações Então assim Hoje é comum Você mandar Ah, eu estou fazendo Um empréstimo Ou estou comprando Um veículo E assim por diante Você mandar Muito documentação Online E assim A partir do momento Você manda o RG Manda o CPF E manda o endereço Assim por diante Aconteceu até Com um dos ministros Ali do governo Atual Que ele mandou Uma série de informações E o pessoal começou A abrir contas Em vários lugares dele Então acho que É uma falha De segurança Isso daí Em alguns países Já atribuído Já a GDPR Que é aquela Lei de proteção Global de dados Isso daí É uma coisa Que está vindo Para o Brasil De um outro formato Chamado LGPD Que é Lei proteção Lei geral De proteção de dados E aí Isso daí Está mudando muito O meu dia a dia Inclusive Eu sou Eu trabalho Em uma grande multinacional E o pessoal Está trabalhando Para mudar Os sistemas E como a gente Obtém informações Das pessoas E eu vejo Que na plataforma Reclame Aqui Muitas vezes O banco Pede uma informação Ali Poxa Me manda o seu CPF Me manda o número Da sua conta Para a gente tentar Buscar as informações E eu acho que Isso vai tornar Invasivo E como que a Reclame Aqui Está preparada Para essa nova Demanda Para atuar Com relação A LGPD Visando a GDPR Que aplica Se já é aplicado Em alguns países Da Europa E Estados Unidos Bom A LGPD No Brasil Vai funcionar Por quê? Porque o brasileiro Precisa disso E o governo Vai multar Então assim Nós do Reclame Aqui Já estamos quase Finalizando Isso custa muito caro Isso custa muito caro Custa muito trabalho Então mas eu vou Te dizer Lá na Europa Teve Mas não funcionou Tá? Não funcionou Sabe? É só os negocinhos Uns pop-ups Dentro do coisa Aqui no Brasil Deve funcionar Porque vai virar Uma indústria Infelizmente Vai virar Uma indústria É necessário? É Mas vai virar Uma indústria Indústria da multa Sabe? As empresas A maioria das empresas Não entenderam ainda Então vão fazer Tudo de última hora Vai rolar Um monte de multa Vai rolar Um monte De processos Escreva O que eu estou Te dizendo Sabe Aquele Advogado De porta De cadeia Aquele advogado De porta De PROCON Agora vai ter O advogado De LGPD Vai ter Tanto pro consumidor Que vai processar A empresa Ou sei o que E tal Tanto Vai Vai acontecer Uma nova indústria Infelizmente Mas é uma coisa Muito necessária Porque realmente A gente percebe O consumidor brasileiro É muito ingênuo Então assim Nós temos um robô Que fica pegando O número de CPF O número de conta Porque O cidadão Vai fazer Uma reclamação Sobre o cartão De crédito dele Ele bota O número Do cartão De crédito dele E a senha Na reclamação Que é pública E a gente tem que ir lá Correndo tirar Entendeu? E os bandidos Ficam de olho É impressionante É impressionante O brasileiro Não pode ver O formulário Que sai Escrevendo Exatamente É que nem fila Né? Brasileiro adora Uma fila Ai gente Para de falar mal De brasileiros Tem mais Não é só brasileiros Que são assim Não Fala só mal De brasileiro Não Mas o que nós Estamos percebendo Bastante É que A tecnologia Com isso Só vem avançando Né? Por exemplo Agora nesse momento Que nós estamos vivendo O que tem de pessoas Que aprendeu a mexer Com a tecnologia Pegar um celular De repente Até mesmo A aprender a mexer Com o WhatsApp Para poder se comunicar Com a família Que hoje É o que Nós estamos conseguindo fazer Né? Sim Mas aí que eu falo Uma coisa Mas aí que eu falo Uma coisa Aí que mora o perigo Porque a ingenuidade Vem a partir disso Daí Eu acho que Poxa O WhatsApp É muito bacana Alguns outros Meios Telegram É muito bom Se você for pegar Recapitular Um tempo atrás O Telegram Era uma ameaça Até as plataformas De videoconferência Era uma ameaça Né? Porque tinha problemas De invasão Né? E assim O maior problema De invasão É a ingenuidade Também Né? E eu acho Que o Maurício Aí meu characo Acho que deve estar Assim Perplexo De muitas coisas Que ele consegue Que ele deve receber Na plataforma dele E isso daí Pra mim Como na área De tecnologia Por exemplo O pessoal me chama Pra um churrasco Eu tenho que colocar Me manda o número Do seu RG Eu ligo E falo o número Do seu RG Eu fico mais seguro Em fazer isso E eu não faço isso Falando pelo Por exemplo No WhatsApp Ali no call Né? Eu ligo e falo Ó meu número Do meu RG Pega o papel aí Eu não mando Por mensagem Né? Eu me sinto Mais seguro Assim Eu me sinto mais seguro Eu não sei Que a pessoa pode fazer Eu não sei Que as plataformas Podem estar ocorrendo Mas eu fiquei muito feliz Em saber disso daí Viu? Chará Parabéns aí Por vocês Essa história de chará Tá ficando muito íntimo Viu Maurício? É um programa Fora da caixa Mas assim Temos nós aqui também Não fique se sentindo aí Porque você tem o mesmo nome Não As mães de vocês Tiveram excelentes ideias Mas Né? Tietê Fale aí Com a gente Olha Eu tive um probleminha aqui E A Libi Teve um pequeno acesso Eu vou ter que cuidar dela Vocês vão me dar licença Uns minutinhos Tá Vamos lá Cacau Tem alguma pergunta No YouTube Querida? Não Mas tem ainda Que a Maria Tereza Ainda complementou Concordo em gênero Número e grau Sou otimista sempre Estamos fazendo Uma revolução já Adorei a sua colocação A Sônia disse A nossa educação Está doente Necessitamos Adquirir um medicamento Urgente Pois o Brasil Será o primeiro mundo Quando a educação Obter a importância Da prioridade Para todos Falei que a Maria Tereza Ia questionar Ela é ótima Nossa ouvinte Eu estou assim Na dúvida Se o Aécio Nosso ouvinte Número um Não fez perguntas Hoje Cacau Ele não apareceu Hoje Ele não deu Nem bom dia Você acredita? Nossa Primeira vez Acho que Nossa Ele foi tomar um café É a primeira vez Aécio É o nosso Número um Aqui Vamos lá Então Maurício Nós estamos Assim Muito preocupados No geral Com as escolas Também As escolas Particulares Estão com muitas Dificuldades E por consequência Com relação Aos professores Que muitos deles Dependem desse salário E Aqui na região Não sei Se é todo o Brasil As pessoas disseram Bom Não tem aula Eu não vou manter A mensalidade Como fica isso? Você sabe Nos explicar? É Assim É Tem aula sim É Agora a aula Foi Para a internet Pelo menos Na maioria Das Das escolas Acredito Sim Que pode ter Como aqui em São Paulo Teve Uma redução Na mensalidade Mas nós temos É que pagar Nós temos Um contrato Não é que não tem aula Tem aula A aula A aula hoje É online Muitas Das 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 escolas As escolas Das crianças Aqui de casa Eles estão entregando E nós estamos Apagando Nós estamos Apagando aí Com 25 a 30% É É Porque Não vai Não tem alguns custos Que teria No mundo físico Mas assim Se todo mundo Pensar assim As escolas Vão fechando Então Mas o que as pessoas Me dizem Que eu trabalho Na área de educação É assim Que a minha necessidade Básica Hoje É atender Essas crianças Porque eu não tenho Com quem deixá-las E provavelmente É a dor maior De muitos pais Então Eles estão Sentindo mal Isso são palavras Que eu ouvi Porque eles estão Trabalhando Normalmente E as crianças Em casas Ociosas Então Eles deixaram De manter O contrato O que que acontece Com esse contrato Maurício E a outra pergunta Que já vem junto É que antes mesmo Da pandemia As pessoas passavam Um ano Um ano inteiro Com inadimplência E no final do ano A escola não poderia Deixar De dar essa Transferência Ou os documentos De avaliação Dos alunos É assim mesmo? É uma lei Que não compete Ao reclame aqui Que não compete Julgarmos? Como é isso? É Existe Existe sim Uma minoria De pessoas Que fazem isso É Põe o filho Na escola Não paga O ano inteiro Depois vai lá Tenta negociar Mas A escola Não pode Segurar O modelo 19 Para ele Ou mudar De escola Ou não pode Mas Mas assim Com relação A essa pandemia Tem muitos pais Aí eu vou Falar como pai Tem muitos pais Que deixam A educação Do seu filho Para a professora Da escola A educação Do filho É uma grande Oportunidade Os pais Agora têm Uma grande Oportunidade De se relacionar Melhor Com seus filhos Ah, mas eu trabalho E ele fica Me atrapalhando Esse é o novo Normal Você vai ter Que conviver Sim com Seu filho Você vai ter Que realmente Reaprender Isso Agora Tem muitas Mães Que trabalham Fora Que não tem Onde Deixar Os seus Filhos Aí as Creches Ainda não Estão abertas Principalmente Aqui em São Paulo Por uma Questão sanitária Mesmo Porque Essas Crianças Elas não Sabem Como Se comportarem Numa distância De dois metros Ok e tal Então assim Mas logo Logo Isso vai Ser Reaberto Quanto A convivência Dos pais Com As crianças Dentro de casa É um aprendizado É aquele negócio É aquele negócio Você fez Meu amigo Agora aguenta Está me entendendo? Agora aguenta É uma grande oportunidade Se você encarar Com uma grande oportunidade De você passar Mais tempo Com os seus filhos É Olha Esse Tipo de conversa Eu já tive Em várias lives Aí Que descambou Para Para isso E eu Eu acho que é uma grande oportunidade Nesse momento Logo Logo As crianças Vão Para as escolas Aqui em São Paulo Diz que é a partir De setembro Enquanto isso Este É o novo normal Conviver Com os filhos Olha Eu faço lives Aqui diariamente Vários Várias reuniões Os filhos entram E é uma nova realidade E aí É difícil Mas É o que temos Para hoje E como que fica Essa inadimplência Das escolas De pessoas Que resolveram Agora Tirar a criança Do Do combinado Isso Isso tem um contrato E esse contrato Vai ser executado Simples assim Tá É Você assinou Um contrato Com a escola Quando você matriculou O que está acontecendo É uma pandemia E na pandemia Também tem regras É É O que tem É o bom senso De um acordo Entre A escola E o pai Do aluno Mas acredito eu Que o mundo Não acabou Nós vamos ter Natal No final do ano A esperança existe Tá me entendendo? E tem gente Que está vivendo Assim Não É Eu não pago Escola Eu Eu não pago A prestação Da casa Eu não pago A prestação Do carro Eu não pago Financiamento Não gente Existe uma Prorrogação É o famoso Jeitinho brasileiro Pra Não Não Desculpa Em algo Pra deixar Da responsabilidade Exatamente E assim Isso Isso vai ser um problema Porque O Serasa Tá aí Pra nos mandar E aí A vida Vai continuar Sim E precisa Continuar As pessoas Claro 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 Tem um problema Também do outro lado Companhias De seguro Que tem Cláusula De exclusão No caso De pandemia Então O pai Ou a mãe Acaba falecendo De covid E a empresa Não paga O seguro É Isso A gente acabou De falar Sobre Entrar o filho Aqui a minha Então Essa 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 Pandemia Ela já é Prevista Nas seguradoras Lá Wimbledon Lá No 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 torneio De Wimbledon É Já tinha Na cláusula E a seguradora Teve que pagar Todo o prejuízo Dos organizadores Porque um cara Lá Se tiver pandemia Não sei o que Estava lá Então E a gente Assina contratos Sem ler O brasileiro É assim E a pandemia E a pandemia E muitos Contratos Estão É que nós Temos Muitos Contratos De adesão E que você Não tem como Negociar O contrato Exatamente Exatamente E nesses contratos De adesão Geralmente Tem a A cláusula Que a gente Passa batido Porque nós Nunca vivemos Uma pandemia Tão Tão radical Assim Tivemos outras Aí Mas Ela foi logo Resolvida E nós vamos resolver Isso até Novembro No máximo Pode ter certeza Disso Alguma coisa Vai acontecer De muito especial Arnaldo Você tem alguma Questão Para colocar Agora Você já voltou Tem alguma Consideração Que você fez Um estudo Imenso Sobre o Maurício Ficou a semana Toda estudando Com muito empenho Como você sempre foi Vamos lá Eu queria Que você falasse Sobre As empresas Empresas de turismo E Empresas Que dependem Especificamente Da presença Do consumidor É Ótimo É O turismo Vai ter Empresas De festas E assim Por diante É O turismo Vai ter que ser Reinventado Arnaldo É E é Uma grande Oportunidade Eu acredito Que é uma Grande Oportunidade De criarmos Novos Negócios No turismo Eu tive Uma reunião Uma live Com o pessoal De parques Temáticos Hotéis Temáticos Que eles Estavam Para baixo Eu falei Gente Ó É o seguinte Ok É Tá difícil Tá difícil Para todo mundo Mas vocês Têm que começar A pensar É O que Que vai ser Que nem o programa Certo Exatamente É O que Que vocês Vão fazer Bom Primeiro Se vocês Deixarem Para pensar O que vão fazer Quando reabrir Vocês estão ferrados Então assim Vamos lá O cara do Beach Park Aqui Do É É Vocês vão ter Que Repensar Inclusive As filas Olha só Você não vai Poder Colocar Cinco mil Pessoas Dentro Você vai 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 Poder Colocar Mil Mil Quinhentas Você O lado Do consumidor Vai ser Muito bacana Porque As filas Vão diminuir As coisas Vão andar Melhor E eu vou Me divertir Melhor Na parte De eventos Eventos É É Impressionante Nós Do Reclame Aqui Tínhamos em torno De 60 eventos Por ano E dois Grandes Um A gente Já tinha Contratado Já estava Anunciando Para 12 mil Pessoas Aqui no Transamérica Falando sobre Reputação Não sei o que E tal Primeiro grande Evento nosso Vai ser tudo Via internet Eu tenho um prêmio Chamado Prêmio Época Reclame Aqui Que agora é só Prêmio Reclame Aqui Que eu Reunia 2.500 Pessoas Num jantar Maravilhoso Não posso Mais Então O que Que eu estou Inventando Reinventando O O Allianz Party Aqui em São Paulo Que é o estádio Do Palmeiras Eu sou Corintiano Nem todo mundo Nem todo mundo É perfeito Né Aí Aí Aqui É Ontem mesmo Teve show Do Jota Quest Lá Na Na Arena Palmeiras Como Simples Fizeram Um 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 grande Drive-in Onde as pessoas Entram com o carro O Jota Quest Estava no palco Então eu vou fazer O prêmio Desse ano Lá Só que as pessoas Vão de carro Uau É isso Então Então assim Tudo tem jeito Tudo vai ser Reinventado Mas agora Neste momento Aquele jantar Que nós Tínhamos Aquelas coisas Que nós Tínhamos Não Não vai acontecer Essa flexibilidade Do reinventar Do ressignificar Causa dor também Né Maurício Porque Eu estou na minha zona De conforto O mundo girava Do meu jeito Eu vi por exemplo Nessa área minha De educação Em uma semana As pessoas Quebraram esse tabu De estar na internet De fazer coisas Pela internet E o número De dor E de reclamação De questionamento Fez muitas pessoas Paralisarem Hoje Você está trazendo Para a gente Oportunidades Do repensar E eu acredito Muito nessa possibilidade Por isso O programa É Fora da Caixa Porque a gente Não traz nada Muito comum Há uma diversidade Muito grande Nas nossas pautas Não é Cacau Tem alguma coisa Que você quer Colocar aí Estou aqui Só de olho No chat Hoje Já deixei Para o Maurício Anjos Que isso é A área dele É uma coisa Que ele ama Fazer Hoje eu estou Aqui quietinha Só observando Mas as pessoas Têm comentado Muito Sobre várias Coisas Tanto colocando Referente A educação As mudanças As empresas E realmente Só vai permanecer Em pé Ou só vai continuar Ou vai se reinventar Ou um novo Vai se criar Através desse olhar Lá no começo O Maurício Disse sobre a questão Da empatia Que as empresas Que hoje Ainda estão Mantendo em pé Ou estão conseguindo São porque realmente Foram empáticas Os seus consumidores Ou tiveram Um novo olhar Até mesmo Os restaurantes Onde nós podíamos Sentar Para nos Confraternizarmos Com outras pessoas Hoje nós estamos Tendo isso Dentro de casa Então tiveram Que se reinventar Através disso Seja do delivery Hoje a gente está Vendo as empresas De iFood Que vem crescendo Isso é bem bacana Então eu acredito Que é isso As pessoas estão Se reinventando mesmo Seja na área Da educação Seja na área Do comércio E é preciso Nós precisamos Passar para isso Para que esse novo mundo Seja diferente As pessoas Tenham um novo olhar Para tudo isso Acredito eu Na minha humilde opinião Humilde opinião Bom, nós estamos Com o horário Quase esgotado Como sempre Nosso programa Sempre ultrapassa O horário E aqui na Rádio Web Vivência Espírita Sempre é permitido Mas a gente respeita O senhor Seu Maurício Eu não sei quanto tempo O senhor pode ainda ficar E eu gostaria De ter um retorno Do senhor Para os combinados Ficarem claros Nós combinamos Até meio dia É, posso ficar Eu preciso Daqui a pouco É pedir comida Lá para o O site Que você vê A reputação Das pessoas Você vê a reputação Das empresas Você consegue ver Pedir uma comida bacana Quantas perguntas Nós podemos fazer Mais alguma pergunta Ou o senhor Precisa encerrar Claro Não, vamos lá Arnaldo Você tem alguma questão? Nas suas previsões Você Dizia que esperava Que Uber E esse tipo De empresa Tivesse Que enfrentar Dificuldades No ano de 2020 Com a pandemia Uber Eats E similares Estão bombando Você acha Que para 2021 Aquelas dificuldades Que você havia previsto Acontecerão? Quando eu fiz Eu fiz a previsão Do Uber É uma previsão Racional Para o Uber Principalmente Ele É um negócio Que não faz sentido A longo prazo Para o cara que trabalha Com o Uber Por quê? Porque Ele cobra 25% O Uber cobra 25% Do cara Que dirige E isso é uma coisa Horrível Em relação Ao cara Que trabalha Lá 12 14 horas Para tirar Seus 3 4 mil reais Então Este negócio Não existe Então Devem surgir Empresas Que vão Fazer isso De uma maneira Mais barata Para esse cidadão Para esse cara Que está trabalhando Além disso A pandemia Fez com que O número de corridas Caísse Drasticamente E toda A mobilidade No mundo Vai mudar Radicalmente A mobilidade Vai mudar Nos grandes centros Esse tipo De condução Vai virar Uma Uma coisa Muito Muito mais Muito mais Menos procurada Por quê? Porque as pessoas Vão começar A trabalhar De casa E então Isso deve cair Mas tem uma coisa Que Nessa previsão Eu coloquei Principalmente Para o Uber Porque o Uber Tem um Um problema Muito sério De caráter Nossa Explica melhor Como empresa Hum Ok Desde o seu Criador E aí Este negócio É muito forte Porque Ele vem Sofrendo Vários Reveses Porque não tem Reputação O Uber Eats Aqui Ele não é Tão usado Quanto o iFood Porque o iFood Tem empatia Com o seu Consumidor Tanto o consumidor Interno Que são os seus Entregadores Como o consumidor Externo Que somos nós Então essa diferença É muito grande Pode mudar Pode Uber pode mudar Pode Mas ele nunca Deu lucro Uber nunca Deu lucro Nunca O iFood Dá lucro Então assim Não é uma previsão De bola de cristal É uma previsão Que as coisas Eu vou mudar Porque as prefeituras Podem ter um sistema Igual o Uber E cobrar 2, 3% Do pessoal E gerar emprego E ainda Veio a pandemia Que está fazendo um monte De diferença Aí no mercado Nossa O que você achou disso Arnaldo Muito obrigado Maurício Você esclareceu Tudo que eu queria Maurício Agora Que está se achando Porque é Maurício Também Pode falar Eu juro que eu quase Mudei meu nome aqui Quando eu fui entrar E inventar um outro nome Sinto muito Mas é igual Porque toda hora Fala assim Maurício Eu nunca fui tão querido Num programa Estou com a água Mas o fato De você ser Marido da Cacau Já te coloca Em alguma posição De destaque Já está valorizado Exatamente Eu acho muito bacana Essa plataforma Acho que É um poder De convencimento Volto a falar Que é o saque Mais realista Brasileiro E assim A gente fala muito Do lado consumidor Do lado da empresa A empresa Tem empresa Que vê com bons olhos Você vê Você enxerga Que a empresa Muda A empatia E atendeu O desejo Do consumidor Você que está Há alguns anos Já À frente disso Você viu já Empresas Que não Não captaram Muito A necessidade Do cliente E acabaram Entrando Em declínio Você pode falar Um pouquinho mais Aí E eu queria também Saber daquela Plataforma Rugby Assim Nós Somos Os odiados Do Brasil Pelas empresas Aqueles que querem Jogar Ninguém Torce pelo reclame Aqui Das empresas Os donos Das empresas Eles queriam mais Que nós Não existíssemos Mas como O consumidor Escolheu o canal Como seu canal Oficial É aquela Coisa Temos que Engolir Esse pessoal E Muitos Pensam Ainda Que nós Somos Um 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 Achacadores Que a gente Só Coloca As coisas Ruins Deles Mas muitos Muitos A maioria Já entenderam Que não é O reclame Aqui É o consumidor Que escolheu Um canal E trabalham Muito bem Com isso A gente Vem ganhando Terreno Muito forte As empresas De telefonia Não Não respondem Ao canal Por quê? Porque eles São Onipotentes Eles preferem Para a justiça Mesmo É É mais barato Mais barato E na justiça Só que agora Eles começaram A perceber Que a água Bateu Lá no traseiro Dele E agora Começaram A perceber Grandes Empresas Tipo o Mercado Livre Não respondiam Ao reclame Aqui Hoje eles Respondem E estão Se transformando É muito Muita coisa Está mudando A Nextel Já é selo R1000 Dentro do Reclame Aqui A Sky Já está Conversando Com a gente Então assim A indústria Automobilística Que lá No passado Se reuniram Para não Responder ao canal Todas respondem Desde Chevrolet Ford Fiat Que não é a nós É o seu consumidor E eles Perdem vendas Se não Responderem Além disso Nós estamos Percebendo Que Elas estão Se especializando Em reclame Nós temos 22 mil Empregos Indiretos Espalhados No Brasil Inteiro Sobre É só com gente Que atende A reclame Aqui Tem gente Que coloca No currículo Tenho 5 anos Tenho 5 anos De reclame Por que Porque realmente Se transformou Num canal Do consumidor Brasileiro E quando É assim Meu amigo Eles vão ter Que nos engolir Por muito tempo É Como eu disse É um papaizinho Seu nome É Maurício Jorge Lobo Zagalo Né Vou ter Que nos engolir Acho ótimo O Arnaldo Retornou É verdade Já captei Aqui na hora Muito bacana Muito bacana E sobre a plataforma Rugby Como que funciona Rugby Rugby É uma Plataforma Que nós temos É que vocês Não perguntaram Mas assim Como é que O reclame aqui Se monetiza O reclame aqui É uma empresa Eu tenho uma frase Assim Não faz sentido Acumular riqueza O negócio É ter O legal É ter um negócio Que melhora a vida Das pessoas Este é o reclame aqui E poder ganhar dinheiro Com isso Até 2013 Nós não ganhávamos Nada E hoje Somos uma empresa Com A nossa matrícula Nos Estados Unidos Temos hoje 80% Da companhia Ainda Mas 20% São de investidores E nós temos Várias plataformas Que uma É o Rugby Que é um concorrente Do Zendesk E do Salesforce Onde as grandes Empresas Contratam A ferramenta Para monitorar Youtube Instagram Reclame aqui Facebook É tudo Gerencia Todas as redes Via essa plataforma Eu tenho 250 mil Empresas Cadastradas Sendo 149 mil Empresas 148 mil Empresas Usam O Rugby Free Que é para responder E duas mil E poucas Pagas Que é Banco do Brasil Santander Tem um volume enorme E eles Gerenciam Por essa ferramenta É isso Legal Bacana E assim Já é uma nova Vertente Porque Isso daí Já tem Uma competição Trazer uma plataforma Para competir Com o Salesforce E o Zendesk É excelente Já É assim Mas o reclame Aqui É integrado Também Com o Zendesk E com o Salesforce Maravilha Ótimo Ótimo Assim Para quem não conhece O Salesforce E o Zendesk São ferramentas De CRM Então Ótimo Eu tenho Uma plataforma Que aí Eu preciso Contabilizar Esses dados Então Creio que tem Algumas Integrações Que eu consigo Estar trabalhando Com o próprio Reclame Aqui Com a base De reclame Aqui Eu acho que é muito legal A gente falar Como que essas empresas Monetizam Como que o Uber Ganha dinheiro Como que essas empresas De tecnologia Ganham dinheiro Pô O WhatsApp O que ganha Eu faço uma conta free Converto com todo mundo De graça E o pessoal monetiza Tá aí Uma boa reflexão Que os dados Eles são Pode ser vendidos Bem trabalhados Ele pode ser Um alicerce Para as outras companhias Ótimo Maravilha É Como foi dito No início do programa As pessoas Precisam De alguém Ou de um Pai Ou uma mãe Sei lá Alguém Que ele Se tenha Como referência Porque as pessoas Se sentem muito Lesadas Você conta No início do programa Que através De uma forma Que você foi lesionado Numa empresa aérea Você montou Elaborou E movimentou O reclame Aqui Então assim O público Tem sede De justiça E o público Também Pode aprender Conosco Aqui no programa Com você Principalmente Que ele tem que fazer A parte dele também Não é só Delegar ao outro A culpa É trazer Essa conscientização Que o Brasil Vai gerar Dados Ou vai gerar História Se nós todos Estivermos Trabalhando de acordo Com a estrutura Porque um enganando O outro Nós estamos batendo a cabeça Num lugar fechado É isso Maurício? Eu não sei se eu resumi De forma correta Nesse momento Nesse momento que nós vivemos Eu queria Deixar claro Nós estamos vivendo um novo momento E o reclame E o reclame aqui Faz parte desse novo momento Que tudo que nós escrevimos Na parede Aconteceu É bem-vindo A nova era A nova era da reputação Da ética E da transparência Nas empresas E na vida Das pessoas Esse é o grande legado Que nós aprendemos Durante Esse período De 90 dias Que nós vivemos Uma transformação Muito grande Na vida das empresas Na vida das pessoas E Aquilo que a gente sempre falou Vence aquele que realmente Tem princípio da boa-fé Tem ética E luta pela sua reputação Aquele que quer enganar Aquelas pegadinhas de antigamente Já não existem mais Acabou As pessoas caem nessas pegadinhas Caem ainda Porque a gente tem Intenção de conexão Aí depois A pessoa vai Para uma ascendência Muito grande E a gente gostaria Não, descendência Descer Enfim E o que nós precisamos É ter Pessoas que Que a gente Se une a parcerias Como você citou Um pouco antes também Você trouxe empresas Para se conectar Com você Que você entendeu Que elas Conseguiram Co-criar O bem O correto A ciência Solidariedade De gestão Nesse período Da pandemia É isso Você se associa A essas empresas Sim Sim É natural Essa união Os bons Que são a maioria E estavam E estavam desorganizados Agora a gente Está organizando Todo mundo E vamos mudar E vamos reimaginar Todo esse país Vamos reimaginar O mundo O que eu estou fazendo Aqui O que nós estamos fazendo Aqui O que vocês estão fazendo É É o que O mundo precisa A gente Tem que passar Informação Tem que educar A população Que realmente O mundo mudou Essa transparência É importante A reputação É importante A ética É importante Eu brigo muito E falo Que o brasileiro É um dos povos Mais honestos Que tem E nós ficamos aí Com estigma De jeitinho Brasileiro De coisa Não existe isso O povo brasileiro Ele só precisa De informação Ele só precisa De pessoas do bem Falando para eles Todos os dias Que aí o brasileiro Aprende E é com educação Como a secretária Estava falando É na educação Que nós vamos Retransformar esse país Muito bem Bom Muito bem mesmo O Rony até colocou aqui Muito bom conhecer Um pouquinho Do CEO do Reclame Aqui A importância Dessa figura No cenário brasileiro Que ajuda Muitos consumidores Nas tomadas de decisões Fazendo as empresas Respeitar o público E disse Bem-vindo A nova era Da transparência E ética Maurício Vargas O do Reclame Aqui Muito bom Obrigada Volta o nosso quadro Durante a semana É isso que eu queria contar Com certeza Quer contar isso Tete Arnaldo Para o Maurício Essa surpresa Para ele Ah Maurício Eu precisava Da sua autorização Porque durante a semana A gente coloca cartaz Nas nossas redes sociais Com frases Que foram citadas Pelo entrevistado Durante o programa Você me autoriza Você me autoriza a fazer isso Claro 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 Ótimo Claro A gente se sente contemplado Muito obrigado Estamos contemplados Estamos sendo contemplados Com a sua presença E vamos encerrar Lamentavelmente Esse programa Ficar gravado No Youtube Nas nossas redes sociais Do Prosa Criativa Ou na Rádio Web Vamos fazer que nem a gente faz Quando está no estúdio Vai lá Ah Ah Já acabou Que peninha De galinha Vamos só Eu peço para que cada um Se despeça Por gentileza Né Pode começar pela Cacau Como foi no início E aí depois As considerações finais Do Maurício Né Muito obrigada mesmo O programa foi sensacional Tenho até falando aqui Sou fã agora do Reclame Aqui Então muito obrigada As pessoas Muito obrigada a todos Que estiveram aqui conosco Nessa manhã de domingo Compartilhando As suas opiniões Também As suas informações Sobre o canal Porque muitas pessoas Usam do Reclame Aqui Seja para reclamar Ou a maioria hoje Para fazer essa pesquisa Então gratidão também Maurício Vargas Por estar aqui presente Por nos dar a honra De ter você aqui Nessa manhã de domingo Com a gente E obrigada Obrigada a todos Um ótimo Excelente Maravilhoso domingo Para todos aí Maurício Xará Eu aqui Obrigado pelo programa Um programa muito rico De informação Eu acho que trazer Informação para as pessoas Acho extremamente importante Consumidores Vê o Reclame Aqui Como apenas ali Um objeto de informação Detalhada Mas acho que tem Todo um trabalho Que é feito pela equipe Do Reclame Aqui Eu sou da área de TI Acho muito bacana Ver uma empresa brasileira Respeitando o público brasileiro E sendo vitrine Para outros povos Acho muito interessante isso Fico lisonjeado Ter conversado contigo Maurício Vargas Muito obrigado Obrigado Xará Arnaldo Maurício Eu agradeço demais Aprendi muito Aprendi muito Estudando A sua empresa Durante esses dias Que normalmente Eu não fico na bancada Eu faço trabalho Por trás das câmeras Vamos chamar assim E Foi uma ótima oportunidade Poder conversar com você Ver O novo empresariado brasileiro Com a nova mentalidade E eu queria Deixa eu te fazer uma pergunta Sim Não tem nada a ver com o tema A bandana É porque você é motociclista? Não A bandana É porque eu sou careca É que nem você Isso não é o mal Isso é o bom de Maurício E a bandana Eu sempre gostei da bandana Já tive moto Mas E virou a minha marca E eu uso Tenho Uns 50 tipos de bandanas Uma para cada ocasião Ô Maurício Estão perguntando aqui também Se você já está em clima de Natal Aí com a sua árvore Eu não aguentei essa pergunta Me desculpa Então Essa é a minha Provocação final Arlete Se você me permite Fazer minha fala final Por favor Essa árvore de Natal Aqui eu já estou em clima de Natal Eu participo de uma campanha Do mestre Do mestre Nizam Guanais Que é um publicitário famosíssimo no Brasil Que deu uma entrevista agora na CNN Muito linda Há duas semanas ou três semanas atrás Essa história da árvore de Natal Foi que quando o Nizam Em 2014 Em abril Ele montou a árvore de Natal Na agência dele E todos os clientes que iam Perguntavam assim Mas por que? Porque aquele 2014 Estava tendo Uma recessão muito grande E essa árvore de Natal A gente pede Para todo mundo Montar a árvore de Natal Para lembrar o seguinte Vamos ter uma saída Natal é renascimento E nós vamos ter o Natal este ano Então é uma esperança muito grande Então O que eu quero deixar para vocês É que realmente Precisamos ter esperança nesse momento Monte a sua árvore de Natal E passe essa mensagem para a frente Vamos ter Natal Porque Natal é renascimento É ressurreição E vamos sim É comemorar o Natal De uma maneira totalmente diferente Como sempre Deveria ter sido comemorado Vocês vão perceber E vão gravar isso aí Que o Natal deste ano Vai ser totalmente diferente Nós vamos Nos tornarmos muito mais humanos Muito mais pessoas Então Feliz Natal para vocês aí Tem até Papai Noel Como não se emocionar Como não se emocionar Como gostaria de contar Para você também Maurício Que somos todos voluntários aqui Pessoas que agregaram valores Para si mesmos E aí estão expandindo Para muitas outras pessoas Somos uma formiguinha Nesse universo Não estamos em busca de audiência Estamos em busca de conforto emocional Para as pessoas E para nós mesmos também Não vamos ser hipócritas E dizer que não faz bem Para a gente E você trouxe E somou muito Me sinto muito honrada Mesmo com a sua presença Acredito que toda a equipe A gente está em festa aqui O WhatsApp está bombando aqui Em festa Por você ter contribuído com a gente Nós não somos Uma emissora tão grande Tão famosa E você ainda se preocupou Em trazer sua mensagem Isso é muito digno Isso merece O meu O meu momento De celebração Eu estou celebrando O que está vivo dentro de mim E agradeço muito você Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus também E a gente encerra o programa Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau gente Até mais Bom domingo Bom domingo Faltou a despedida da Babi Ah, obrigada Arnaldo É verdade Bom, excelente domingo a todos Obrigada Maurício Vargas Obrigada pela participação Foi um conteúdo muito riquíssimo Para todos E excelente domingo a todos Você ouviu o programa Rosa Criativa Estaremos de volta No próximo domingo O Pai nosso Que está no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino de amor Seja feita A tua vontade Aqui na terra Como no céu Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Vai nos ouvir Ó meu Senhor Perdoai As nossas ofensas Assim como Perdoamos Nossos ofensores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo mal Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Amém 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 Abertura Abertura